O prefeito Genovaldo, você me preste atenção Quero agradecer mais outra vez, você ser bom de coração Você não vai me falar, você de novo salvar, aqui é a nossa nação Boa tarde, André, paixão, você também tem qualidade Você vê a situação que nós estava e essa água de qualidade Por isso quero dizer de novo, aqui salvamos o meu povo Pra você de boa tarde